Olá, bom dia, sou Carlos da Lopes Condovel, nossa empresa trabalha com venda de imóveis e na hora do RH escolher o palestrante optou pelo Felipe Gouveia, porque ele mistura a arte cênica com vendas, com técnica de vendas, envolve as pessoas, motiva as pessoas e eu acredito que hoje a equipe sai daqui com uma mentalidade aberta, uma mentalidade positiva para efetuarmos grandes negócios. Felipe, obrigado, obrigado pela parceria, obrigado por ter vindo, sucesso para você e conte conosco. Abraço.